Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que chegou aqui no servidor chinês E pra começar, olha essa maravilhosa tela que eles colocaram de tela inicial Aqui a exclamação de Atena que inclusive sofreu alterações Vamos falar um pouquinho a respeito também A nova esquina do Alônia que eu achei top pra caramba Que eu mostrei no vídeo do sábado passado, né? Falando dos eventos do Facebook, das novas lojas Que a gente tem aí pra pegar recompensas fora do jogo Se você não viu, vou deixar indicado nos cards também Então bora lá dar uma conferida no que nós teremos aqui Que, nossa, eu queria uma camisa com essa estampa aí, viu? Nossa, tem que fazer alguma parceria com alguma loja Pra montar umas estampas dessas Se vocês mexem aí com alguma loja Que mexe aí com estampas, aquelas que tipo o iNerd usa, toda colorida Comenta aí embaixo ou então indica alguma empresa Que quem sabe a gente começa a vender aí roupinhas aqui pra gente Então bora alugar Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas A mais um vídeo canal do Nenksan, que seria a Wakelin Também alterou a música de abertura, né? Aquela música cantada, mas com um instrumento mental diferente Podemos dizer assim Então não deixei tocar aí, né? Porque vocês estão ligados, né? Uma zica de direitos autorais Também mudou aqui o nosso layout Que eles lançaram uma nova cena Que tá bacana Eu consegui por evento, né? O evento que sorteia, igual tá tendo no global Consegui aí, eu não sei se consegui ou se eles estão dando Não sei se é temporário Mas pelo menos vai ficar gravado aqui pra vocês também Então bora lá conferir o que que teve aqui Inclusive, olha que fantástico, velho Eu quero que tenha essa cena permanente, velho Eu tenho a cena permanente do Speed Drifter, né? Do jogo de corrida Pra quem viu aí os últimos vídeos do chinês Viu lá a cena do Speed Drifter Mas essa aqui tá fantástica Ainda mais porque é azul, né? Que, né? A cor que eu mais curto, pra falar a verdade Então curti pra caramba Então vamos conferir aqui os eventos Alguns desses eventos Pode ser, inclusive, os eventos que vai vir No aniversário de um ano, né? Porque o chinês, ele está fazendo um ano Em agosto, beleza? Então vamos ver o que que temos de evento aqui Aqui é o gadaço Aqui é só pra ir pra alguma outra coisa Em redes sociais e tal Só que aqui a gente não entende nada, né? Então, olha Tem algum evento aqui, tá? Não vou ficar traduzindo isso Mas tem algum evento, ó Como vocês podem ver Que teremos recompensas Fragmentos, gemas avançadas, ó Já tá ficando interessante isso daí Agora como sai, eu não sei Beleza, consegui sair aqui Então vamos para o segundo evento Clicando aqui, parece que é o dos 10 gemas Pra quem não sabe No ano passado, no aniversário Tinha 10 gemas gratuitas por dia Talvez aqui deva ser isso Vamos ver se vai ser Eu vou flopar aí meus tiros da exclamação de Atena, né? Tem um Vamos lá 94, 97 Eu perdi 10 aqui Vamos dar 10 tiros E ver se vai permanecer 64 ou não Olha só Mais uma chance Mais uma oportunidade aí, ó Os eventos da hora Que vai ter esse evento, tá muito bom A gente ganha praticamente 70 gemas Pra pegar personagens da Pool e Food, né? Porque não dá pra pegar do banner Pelo menos Aí sim É válido a existência dessa gema aqui Só pra evento Mas tirando isso Acho que ela deveria ser Esquipada aqui do game, né? Então bacana Temos aí o evento top das galáxias Sem contar aquela coisa escrita Porque tem 10 gratuitas no dia Eu dei um tiro pra ver se Como fala? Ia deduzir, deduzir um tiro Eu falei Então aqui é um outro evento Eu cheguei a jogar esse evento aqui Ele é mais ou menos Como posso dizer Aquele quiz do fim de semana Com luta Você vai responder alguns quizzes aqui E depois você luta Aí eu não sei o que eu estou respondendo Ao Alônia aqui Tá muito estiloso esse Alônia Será que é que é pular? Eu não estou entendendo muito bem Como é que funciona Tá vendo? Parece que tem algumas perguntas E aí vai ter um momento Que você vai ter uma batalha PV E aí as recompensas Deixa eu ver onde está ali Deve ser uma outra formação Que gasta vigor Ainda não tem aqui acesso Às recompensas Mas isso aí é um evento Que estará disponível temporariamente Pra gente Um novo modo história Que deve ser uma maior dificuldade Então vamos para o próximo evento Aqui também Esperando, né? O Kiki Esse aí é o mesmo evento, né? É porque aqui no chinês demora mais Lançou a skin Vai dar a skin do Pegas Ou Free to Play Da hora, né? A skin dele aqui Eu não sei se vai ser aqui de login Acho que foi aqui, ó Foi aqui que eu peguei Não, não foi aqui que eu peguei a cena não Mas parece que é login diário Deve ser aqui, ó Login diário Lá um, três dias Cinco dias E sete dias Logando Beleza Principalmente para quem não tem skin do Pegas Ou Que é um visual novo aí Eu não cheguei a verificar as skins Vou verificar aqui Depois Mudaram a carta Do Exclamação de Atena Ficou muito mais estiloso Não é pra variar, né? Se é pra mudar É pra ficar mais estiloso Aqui, ó Foi aqui que eu consegui O novo A nova cena Não sei se é a cena temporária Igual teve a última vez No Global Propadíssimo Aquela cena toda roxa, né? Mas, enfim Eles estão dando Skill aqui Deles Eles ainda não foram lançados No momento que eu estou gravando Esse vídeo Estou gravando Na nove e meia da noite Não foram lançados Infelizmente Mas eu acho que aqui deve ser Então, ó Bom demais Mais um pouco de habilidade Inclusive Se você não viu o meu vídeo Do Alone Eu postei lá No meu segundo canal Em TV Eu cheguei a economizar Doze livros azuis No Alone Eu gastei Deixei ali um 444 Então foi 12 24, 36 livros Economizei 12 livros Ou seja Gastei 24 livros No Alone Né? Então ficou baratinho Alone, hein? Meu saga maligno Meu cheiro de vinho Eu gastei 26 livros E eles são S Aqui é eventos Eu não entendi muito bem Como funciona esses eventos Esse aqui é de cupom Eu acho que é de cupom, né? Esse aqui é peitinho Peitinho A gente esquipa Ó, deixa eu ver Esse aqui eu já fui Vamos ver o que eles estão dando aqui Olha, estão dando mais peças aqui, ó De personagem Tá igual lá no global Vamos ver se eu consigo O outro é bom Estamos aqui Então vamos rodar, né? Vamos ver o que vai ser a minha sorte aí Só as gratuitas Não veio nada Porque aqui é 1 barra 10 Ó, diminuiu Ó, consegui uma outra peça aí Não sei que peça é essa Mas consegui uma peça Que é peitinho Esse diamante Pra quem não sabe Com suporte cupom Mas essa vale Aqui é a medalha do cavaleiro Aqui é o mundo inferior Mundo invertido Quer dizer Aqui é o evento do dragão marinho Que inclusive Deve sair aí nos próximos dias Já tem um vídeo gravado Que é pra ter saído semana passada Do dragão marinho Rebuild dele Gameplay Cara, dragão marinho Tá da hora Tá da hora Gostei pra caramba Do dragão marinho Principalmente Com o Devil Divino Com o Feu Despertado E o Devil Divino Cara Eu quero montar um time Com o dragão marinho Aqui eles estão dando Os eventos de missões Mas olhem só A quantidade de recompensas De missões Só uma adenda aqui Que normalmente Quando vem evento No chinês Porque os chineses Tem uma semana Que é flopadíssima E quando tem banner Aí os eventos Melhoram pra caramba E como a gente já tá aí Na pré-aniversário A gente tá na última Atualização de julho Aqui Eles devem estar aqui Tipo aquele crescimento Para o aniversário Se a gente já não estiver Comemorando Porque não quero dizer nada aqui Mas olha a quantidade De recompensas Tão dando aqui 6, 9, 14 19 gemas avançadas Mais tesouro Aqui que pode vir mais gemas Olha o tanto De fragmentos De Libra Azul Não quer dizer que No global também Vai ser igual Estar aqui no chinês Porque normalmente No global Os eventos são piores Quando vem Esses tipos de eventos Aqui Pra comparativo E tal Porque como O chinês As recompensas são bem piores Quando você junta tudo No mês O chinês não dá nem a metade Do que o global dá Mas tem um evento Ou outro aí Que no chinês É melhor Individualmente Mas na somatória É pior Para o free to play Mas aqui tá muito bom Tá bem acima da média Se vir 1, 2 gemas E 3 gemas Aqui Dá 10 gemas Já vai estar Muito bom pra gente Isso aí é uma coisa Mais parada curva Aqui eu ganhei uma gema Avançada Por compartilhar a imagem Do exclamação de Atena Que é login diário Deve vir como evento De comemoração No global Que é aquele evento Que libera umas missões extras Você ganha ainda Você ganha algumas recompensas adicionais E você vai logando E ganha Algumas coisas aí Agora não sei se a gente Pô Seria fantástico Ganhar a exclamação aqui Já pensou Mas aqui tá escrito Compartilhar Aqui é outro evento Aqui eu completei Aqui é missões Aqueles missões Ah faça ruínas Upla personagem E tal Mas aqui era Mais de pvp Partiu do Eros Sagrados Do Eros Galácticos Não sei o que lá Isso daqui também Eu não entendi muito bem Mas esse completo também Lera o lera Aqui acabou Aqui acabou Só a restituição Então isso aí Foram os eventos Algumas das coisas Que poderão Provavelmente A temática O desenho O banner Poderá vir pro global Mas as recompensas Poderá sofrer alterações Igual aqui Olha só 200 diamantes Aqui mais 200 diamantes Você ganha uma miséria De diamantes Lá no global Só pra vocês verem Um comparativo aqui Do mundo invertido Então vamos agora Conferir As skins E depois eu termino Falando a alteração Que tivemos No Exclamação da Atena Que Tá legal ainda Tá legal Tá legal Tá legal Tá galera Então aqui É a skin Cara Olha a apresentação Ficou muito Muito show de bola Ele Hum Não sei se ele tá Mais polido Do que no chinês Que eu vi no vídeo Do Saviano Ele tá menos feio Não Ele tá bacana Ele tá bacana A postura dele De luta Tá mais trabalhada Também Aqui já é normal Não tiver a postura De luta dele Não Acho que a postura De luta dele É desse jeito Não sei Agora eu não quero Ver isso não Gostei Aqui não tem a skin Do Alone Ainda né Então deve ter algum evento Já Esse não deve ser o evento De aniversário Ainda oficialmente Quando eu lançar o evento Deve chegar ainda O que tá especulando O CR da Deus Atena Que eu ainda não vi E a skin A skin do Alone Também Mas eu gostei Da skin Do Seyed Pô Essa aí É uma skin Que a galera Nostálgica Vai curtir Pra caramba Tirando isso Tem outras skins Aqui que eu já Apresentei em vários vídeos Enfim Esse não é o foco do vídeo Apenas apresentar O que eu não apresentei Até o momento Aqui a carta Olha como a carta Ficou Aqui o design Tá vendo Tá partido Aqui Ficou fantástico Referente a personagem Que nós não temos Ainda pra chegar no global Somente esse classear Que é flop Pelo que eu entendi Essa que nunca deve chegar E é isso mesmo Que tá pendente Pra nós do global Outro detalhe também Que eles mudaram Aqui tá vendo Colocaram um design Diferente Independente da cena Que você tá Eles mudaram as molduras Da tela inicial Também Que eles poderiam vender Pra P2W E deixar também Alguns pra free to play Que eu acho bacana Deixar isso daqui Como cosmético Pra você Ficar alterando Eu acho isso bacana Mas enfim Eles Não me pediram Consultoria Pra saber ganhar dinheiro Com o jogo Sem ficar apelando Pra Ficar fortalecendo Os jogadores E desbalancear o jogo Olha a carta Como é que ficou Vamos aqui Informação Esse daqui Inclusive É o time da Revisa do Cano Que eu vou trazer Pra vocês Já tá gravado Então aqui Tá a exclamação de Atena A carta bonitona Então vamos ver Aqui O que que eles alteraram Mas antes Não esqueça Deixar aquela moral Com o celular Que a sua inscrição Se possível Compartilhar E essas imagens Também estarão Lá no face Do canal O canal Nameplay Se você ainda não segue O nosso canal Lá no face Não esqueça Deixar aquela moral E participa também Do E segue a gente Também no Instagram Beleza Pra você participar Sempre dos Nameplay Responde Que eu posto Normalmente Na segunda-feira O post Eu não postei Essa semana Devido Que eu ainda não postei Da semana passada Devido ao tanto De novidades Que nós estamos tendo Aí no jogo Trazendo os vídeos Aí com Conteúdos Que eu acho Que é mais novidades E é mais informativo Pra vocês Igual agora Alteração da exclamação De Athena Pra vocês verificar Se vocês vão ficar Ainda mais hypado Menos hypado Ou vai continuar Do mesmo jeito Que no meu conceito Tá do mesmo jeito Tá legal Vocês podem perceber A diferença aqui Custo 4 Em compensação Eles aumentaram Muito Muito O dano Tá Então vamos ler aqui O que que teve De alteração A sua skill base A gente vê aqui Que o Mu Ele ainda continua Causando o mesmo dano Anulando o Cosmo Como faz o Tarnath E o Cris O Milho Continua propagar O Milho é a pior opção Pra você usar O ataque base E temos também O Ayora Não sei se sofreu alteração Mas ele tá aí Com 50% De chance De acertar O seu IP de paralisia Que impede Que o alvo Ele dá Ataque básico Então ficou nisso O ataque base Eu pra falar a verdade Não vou upar Não achei tão chamativo Assim Muito oportuno E eu vi Que teve um bug Aqui no Mu Que pelo que parece Que o Mu Vai ser uma das melhores opções Assim Estrategicamente O Mu Não parece Que vai ter Porque o Mu Parece que não vai precisar Mais de acerto De status Atacou Bloqueou o Cosmo Por duas rodadas Isso aí é Deveras Interessante Dá pra você Nerfar aí Alguma Vibra Por exemplo Um Hada Um Thanatos Que vai aumentar Bastante o dano Com seu Cosmo Lendário Vai flopar um pouquinho Então o Mu Aqui ficou com Uma melhor opção Agora o Ayora Já disse Pra quem viu o vídeo De semana passada Esse paralisia Do Ayora É estranho É muitas poucas Oportunidades Que nós temos Pra ele ser efetivo Agora ainda tem A sete status Sem condições A segunda skill Ela levou um buff Mais aqui no Mu O Mu agora Ele tá colocando A muralha Pelo que parece 25% Do seu PV Máximo Em dois aliados É nele E mais do que você selecionar E ele também recupera 25% Do PV De todo mundo Que as muralhas Serão destruídas Isso aí É bem interessante Melhorou aí Um pouquinho A cura Não sei se Ficaria tão interessante Mas o diferencial Porque é custo zero Mas não uma skill Que eu gostaria De usar Dependendo De jogadas O foco aqui Vocês vão ver Que vai ser mesmo Usar a exclamação De Atena A skill 1 e 2 deles Eu acho Um pouquinho flopada Exceto a do Milo Se você quer fazer Jogos com Bios De duplo turno A do Milo Vai ser interessante Por causa do dano Então você Vai aumentar mais o dano Ainda se tendo Duplo ataque E sobrou lá Ele gasta 4 de energia Mais outro Concei de energia Vai lá Gasta 4 Explode E dá aí um milo E finaliza o game Dá rola De boas aqui Mas assim É custo 2 Não é grandes coisas Porque tem aquele balanceamento Quando você tem muita coisa Para fazer Vai diminuir A efetividade Daquele tanto de coisa Por ter várias opções E para finalizar Tivemos um buff Também Se eu não me engano Do Ayori Aqui a tradução ficou estranha Mas eu ouvi dizer Que ele aumenta O custo do inimigo Em um Vamos testar Então vamos lá Chegou a rodada aqui Vamos escolher o Ayori E vamos dar O ataque dele Beleza Aqui ele está com Relâmpago de plasma Aqui ó Ele acertou bastante Usar o botinho Vamos lá Usar o ataque de novo Saberam que reduziu o custo? Quando você usa o Ayori Ele reduz o custo Aqui também É não dá para saber Eu teria que sofrer o dano Eu vi algum vídeo Comentando que eu não ganho Foi o do King Que ele dá o aumento De custo Tipo do 2mm O cara fica com Consumo mais alto Tipo o comandante Pandora Flagelo lá Eliminado E outro detalhe Aí custou A mesma coisa Né O Esse skill aqui Eu falei que era Fica escrito aqui Que é uma rodada de ação Mas é um ponto Se você dá dupla luna Ele vai dar aí O seu Ataque na mesma rodada Mesmo Continuando ainda Esse combinho Bem roubado Mas agora com um custo A mais de energia Como vocês virão Tipo Então chegou a sua rodada Explodiu E tem outro detalhe Agora também Que aumentou o dano Aumentou um pouquinho Do dano Mas como vocês podem ver Olha só Vou usar aqui Já Ele tá com duplo turno Da luna E vai tá ainda Pra utilizar Vai dar pra utilizar O combinho da luna Aí depois Quando você troca Sobrou alguém Você finaliza com o milão Então por isso Que o mais interessante Da segunda rodada Seria Finalizou Sobrou alguém ali E o milão Pode finalizar Com o causador de dano Só que aí Você vai precisar De energia pra caramba Quando vocês puderam ver Essa jogadinha 7 de energia 1 da luna 4 do exclamação E 2 do milão E outro bug Que eles sofreram Outro bug Que eles deram Aqui também Foi um aumento De 30% Toda vez que você Repetir esse ataque Então se o primeiro ataque Vai causar muito dano O segundo é Hippie total Então é um buff Bem legal Mas tem aquele lance Aumentou bastante O quanto de energia Pra limitar A quantidade de jogadores Que vão querer utilizar Esse personagem também E ficar mais fácil Também de ser controlado Por exemplo Olha eu vou usar Minha Shaolin Minha Comandante Pandora Vai dar uma zica Pra esse personagem Aqui também Um Chaka de Vigie Se não tiver ninguém Que purifica Então ele vai ficar Bem suscetível a controle Eu gostei Eu gostei Tá bem mostruoso Você vai ter que neutralizar Esse personagem Eu gostei Da versão final Porque você vai ter que Dar um jeito Aí fora que você vai ter Que montar uma comp Que às vezes vai Um Kiki Uma Atena Que às vezes não faz Grandes coisas No início da luta Ou você Dá o ataque base Do canon E depois ele Tá entendendo mais ou menos O problema De ter um personagem Custo 4 Em campo E ainda mais lento Que pelo menos A Comandante Pandora Ela é buildada rápida Não Isso aqui não adianta Não Tá Uma velocidade top Mas aqui é Do Eros Sagrados Mas a velocidade dele é A Ou seja É menos de 350 350 Gs Tá Entre 300 A 349 Aproximadamente E por fim Tivemos aí Essa passiva Que não sofreu Nenhuma alteração Tá Pra quem não viu o vídeo Não recorda Toda vez que você Utiliza o personagem Ativa o símbolo em cima Você usou o Ayora Você ganha Imunidade Contra o olho Igual ao mil Se você utilizou O mu Você tem um revive Né Se revive ativa Uma muralha Automaticamente E se você usou O mil Você ativa O inimigo não pode reviver E tal Igual tá aí na tela Pra vocês verem Além do Ayora Também Que a gente tava esquecendo De dar aquela redução De custo de energia Também Então é isso Cabrales Amazonas Comenta aí o que vocês acharam Das alterações Da exclamação de Atena Você ficou desestimulado Em usar ele Só porque aumentou Um de energia Ou não Eu acredito que ele Continua mais ou menos Com a mesma vibe Né Você vai ficar mais difícil Utilizar a Luna Com ele Né Você vai ter que ter Uma geração de energia Aí Cabulosa Mas eu acho que ele ainda Tá monstruoso Como é anteriormente Vai ficar mais vulnerável A Comandante Pandora Ou seja Comandante Pandora Ó Comandante Pandora Gente Tem que ter Todas as contas Ela é Ela vai ser o personagem Que vai mais atualizar Pelo que eu vejo Que os combinhos Do nosso Exclamação de Atena Teve um leve buff Aqui do Mu Também Mas no geral O foco Do Exclamação de Atena É usar a skill Nível 4 E explodir O adversário O tão difícil Que isso vai ser Descobriremos No global Ou então Avaliando aí também O PVP dele Aqui no chinês Quando ele for lançado Vou ver se eu faço Uma maratona aí De tentar achar Algumas gameplays Deles também Beleza Então é isso Esse aí foi um pouquinho Do que tivemos aí Das novidades do chinês Espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Que vocês ficaram hypados Com os eventos Que tiveram aqui do chinês Eu adorei Principalmente a cena Acho que a cena Foi a que eu mais gostei Dessa atualização E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter alguns De cada um dos carros Tem esses aí na tela Valeu e fui Tchau 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 Obrigado.